Música Hoje tem forró, tem piseiro A noite toda quero ver você dançar, dançar, dançar Hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e rapariga até o dia raiar Chama, chama elas que elas vêm Toca o corró, bota elas pra chorar Chama, chama elas que elas vêm Toca o corró, bota elas pra lutar dançar Loura, morenia, uiva Morenia, morenia, uiva A loura, morenia, uiva Morenia, morenia, uiva A loura, morenia, uiva Morenia, morenia, uiva A loura, morenia, uiva